Novo cronograma do DETRAN do CONTRAN, na verdade, que é o Conselho Nacional de Trânsito para transferência de veículos e notificações de multas cometidas. O Bruno tem informações sobre essas mudanças. A mudança faz parte de uma nova resolução que deve ser seguida pelos departamentos de trânsito. Os DETRANs de todo o Estado. No caso das transferências de veículos comprados de fevereiro a novembro de 2020, o condutor tem até essa semana para efetivar a transferência. O prazo termina dia 31 de dezembro. Este prazo foi suspenso no início da pandemia. No caso das multas, o prazo para autuação e para recorrer vai seguir em cronograma de dez meses. As cometidas de fevereiro a março de 2020, por exemplo, terão as notificações enviadas em janeiro de 2021. Para as infrações praticadas em abril de 2020, as notificações serão enviadas aos motoristas em fevereiro de 2021. E assim por diante até setembro de 2021. Para as notificações de autuação e de penalidades já expedidas, os prazos finais para apresentação de defesa, ou seja, para o motorista entrar com recurso, será maior até dia 31 de janeiro de 2021. Tchau! Tchau!